Então é isso, né? A Riot finalmente resolveu o problema da skin da Evelyn KDA, né? Bom, como vocês sabem, meus amigos, essa semana eu andei fazendo alguns vídeos falando sobre as tretas que estavam acontecendo na comunidade e uma das maiores tretas foi essa do cabelo da Evelyn, que também foi uma das mais toscas, pra falar a verdade, né? Onde já se viu o cabelo de um personagem gerar uma discussão tão grande quanto a discussão que aconteceu, né? Bom, acontece que a Evelyn KDA, ela foi propagandeada, a Riot fez várias propagandas dela, com um cabelão longo, que ia até o chão praticamente, né? Um cabelo muito bonito, inclusive, mais ou menos parecido com o cabelo da Soraka, que eles lançaram ano passado, né? Só que aí o que acontece? A Riot, quando ela colocou a skin in-game, muitas pessoas começaram a ver a skin... Pessoas que fazem vídeos, skin spotlight, coisas do tipo, começou a jogar com a Evelyn e começou a falar Caraca, peraí, tem alguma coisa errada aqui, o cabelo da Evelyn nessa skin, ela não tá igual o cabelo da Evelyn da Splash Art, tá totalmente diferente E aí, muitas pessoas começaram a reclamar disso nas redes sociais, fazer vídeo pra internet E aí, beleza, a menina que cuida da parte de Kim e Ney, da Riot, que controle de qualidade, basicamente, né? Ela fez uma postagem dizendo que não ia acontecer aquela Evelyn com cabelão Por quê? Porque a League of Legends não suporta aquele tipo de coisa, que eles tentaram colocar o cabelão Só que o cabelão ficou bugado, ficou bugando, literalmente ela falou isso, ficou bugando o cabelão da Evelyn E aí você pensa, né? Tá, é só arrumar, né? E ela disse que o problema seria justamente esse, se eles fossem arrumar, eles teriam que mudar as animações da personagem E isso faria com que aquela skin fosse de Tyr Lendário, eles não queriam colocar essa skin como Tyr Lendário Até porque a gente já ia ter, né? A skin da Seraphine, que nem é de Lendário, é Ultimate, né? Então, você pensa, tá, muita controvérsia, muitas pessoas criticando a Riot, muitas pessoas enchendo o saco nas redes sociais E eu fazendo vídeo aqui sobre isso, muitas pessoas dizendo que eu estou sendo fresco Mas eu não me importo com isso, eu já falei pra vocês, eu realmente não liguei Teve aquela treta da Kale, eu não liguei, eu realmente não me importei que a Kale passou por uma situação parecida Mas pra algumas pessoas importou, porque a Riot fez muita propaganda com artworks dela com cabelão E dentro do jogo não tem cabelão, né? Mas eu achei que a skin tá bonita, de qualquer maneira Aí, a Riot resolveu simplesmente cortar o cabelo da Evelyn Foi essa a forma que eles usaram pra resolver o problema Só que eu acho que esse negócio que a Riot fez é que nem você tentar tapar a ferida com um band-aid Sei lá, você tá com uma hemorragia, band-aid, pei, não é assim que funciona, meu amigo Primeiro que a Riot fez várias propagandas, várias coisas, inclusive esses clipes 3D da Evelyn Ela tem cabelão, ela não vai ter cabelão dentro do jogo Então, de fato, tem esse modelo, essa discrepância entre modelos da personagem, né? E eu acho que, tipo, o problema não é meio que isso significa Mas é justamente a Riot ter feito propaganda enganosa, né? Porque a Riot chegou com uma coisa e falou Olha só que legal isso aqui, quando você vai vendendo o jogo é uma coisa completamente diferente E a justificativa que eles deram pra ser diferente Ah, não funciona aqui no sistema do jogo por causa disso, tá bugado Ah, cara, qual foi? Vocês que são os donos do jogo, vocês que criaram isso Vocês deveriam saber em primeiro lugar que não dava pra vocês fazerem esse cabelo na personagem dessa maneira, não é? Ah, mas aí depois eles resolveram, como? Cortando o cabelo da Evelyn Então agora, se você for ver, a mudança que eles fizeram É algumas mudanças de efeito e coisas do tipo E a splash art do personagem não tem mais o cabelo Então, agora quando você vai ver a splash art nova da Evelyn Você vai notar que ela literalmente não tem nada ali Que é só um cabelinho enrolado Que é a mesma coisa que acontece na skin E isso levantou outra discussão que eu acho que é até pertinente trazer pra vocês Que é o seguinte Se a Riot tá fazendo isso com essa skin Como que seria com as skins do passado? Será que elas estão tão distantes assim? E aí a galera começou a fazer comparativo dessas skins novas, KDA Com as skins antigas, né? E eles começaram a notar que era praticamente a mesma coisa E aí chegou a um ponto que esse eu achei o limite do limite Que é o seguinte, quando a Kaisa usa o E dela Ela começa a ter umas coisas atrás dela Tipo uns fantasmas seguindo, né? Um negocinho bonito Se você for ver, ela tem o fantasma da skin antiga É a skin KDA Antiga Prestigio A Riot não mudou isso O que significa que da skin Prestigio atual da Kaisa pra antiga É a mesma skin, só muda uma coisa Que é aquele cabelinho dela, alguns efeitos, um chromazinho É que nem se fosse um chroma mesmo, é um chroma Eles lançaram essa skin Prestigio como sendo um chroma do Chroma Porque a skin Prestigio em Sila já é um chroma de certa forma, né? E as outras skins cada é a mesma coisa Então essas novas skins que estão vindo pro League of Legends São literalmente atualizações pequenas Muito minúsculas do que já tinha antigamente, né? E aí as pessoas começaram a criticar outras coisas também Como por exemplo o caso da Ari A Ari tem uma skin Ultimate Se você parar pra pensar Ah, como assim? A Ari tem skin Ultimate? Ela não tem skin Ultimate A Ari tem skin Ultimate porque a skin antiga da Ari Que é popstar Ela faz parte do mesmo universo da skin da Seraphine E ela também conta uma narrativa Então a ideia da Riot de fazer uma skin Ultimate Que é uma skin que conta narrativa E lançar uma skin que, tipo, é nova, entre aspas Mas ela já fez parte do passado Não faz muito sentido na minha opinião Então as pessoas já estão criticando bastante esse ponto Da Rita Gomez falando bastante sobre isso Eu acho engraçado que a forma que a Riot está usando pra responder isso Pra dizer que a culpa não é deles em si Embora que seja Mas que a culpa é do sistema que não suporta esse tipo de coisa Então é tudo agora que a gente vê, né? É limitação Então todos os problemas que a Riot cria Todos os problemas que surgem São problemas por causa da limitação do próprio sistema do LoL Que leva a gente a pensar Por que eles não atualizam esse sistema logo de uma vez Porque eles não atualizam pro Wild Rift, né? Eu acho que é impossível isso acontecer E eu já fiz alguns vídeos comentando sobre isso Mas eu acho interessante pontuar Que o Wild Rift, clã, ele tá sendo atualizado E ele tá sendo feito agora E ele já tá atrasado em comparação ao League of Legends Em comparação à taxa de atualização que a Riot lança pro LoL normal Então o Wild Rift nunca vai acompanhar o League of Legends Porque o LoL sempre tá sendo atualizado Então, que nem se você tentasse, por exemplo Tirar água de um barco que tá afundando E você tá no meio do oceano E não tem o que você fazer Você vai jogar água pra fora Mas vai entrar mais água e aí você vai acabar afundando Entendeu? Então não tem o que fazer em relação a isso A menos que a Riot pare por um tempo Seis meses sem lançar a atualização do League of Legends Pra fazer isso E eu acho que se acontecesse isso O League of Legends de fato morreria Porque o que faz o LoL ser um jogo vivo e atemporal É justamente a Riot continuar atualizando ele Mas com certeza deve ter um botão lá no priorite Sabe? Tipo, deu ruim, ninguém tá jogando Vamos ter que fazer aquela atualização E aí então eles vão utilizar isso com certeza como último recurso Pra salvar o League of Legends no dia que ele tiver extremamente morimbundo Que tá muito longe de acontecer Sabe? Tá realmente muito longe Mas eu só não gosto mesmo dessa situação, saca? Tipo, no caso da Kale Eu não me importei tanto Porque a Kale em si vai falar Ah, tá brilhando duas asas Ou tá brilhando seis Não vai fazer diferença Não vou notar isso Mas quando a Riot pega e faz isso de novo e de novo e de novo e de novo Isso se torna um problema Porque mostra que o trabalho tá diminuindo Que eles tão piorando cada vez mais essas coisas Que a gente não tá melhorando Mas que a gente tá piorando E que piora? A gente tá usando essa ideia da limitação do trabalho Não, porque o sistema não aceita isso Não, porque esse personagem tem 150 animações E a gente fazer uma skin vai ter que fazer 150 animações pra ele também Então vai ser complicado Por quê? Porque não é que nem no Dota, por exemplo Que o Dota tem um sistema atualizado Onde você tem o modelo do personagem 3D E você pode colocar uma roupa nele aqui ou aqui E mudar isso sem ter que mudar a skin inteira do personagem Porque aparentemente quando a Riot vai fazer uma skin Eles tem que redesenhar o personagem do zero Eles não podem utilizar nada do personagem antigo Porque muitas vezes são personagens muito ruins Em questão de gráfico Que nem o Woody, por exemplo Ou são o sistema O sistema simplesmente não aceita esse tipo de coisa Então enquanto pra Valve Pra fazer uma skin é só pensar numa ideia Modelar um negócio 3D e colocar na cabeça do Ursa É pronto, acabou É só fazer isso Enquanto no LoL não Pra fazer um negócio na cabeça do Garen Uma coroa Você vai ter que refazer o Garen do zero Você vai ter que fazer o modelo inteiro E é por isso que demora tanto pra fazer skin Por League of Legends E é por isso que dá problema também Por exemplo, esse caso da Evelyn aí É um exemplo perfeito de como isso deu problema Por quê? O cabelo da Evelyn Ele pode parecer um cabelo de verdade Que movimenta com física e coisa do tipo Mas ele é um cabelo de mentira É um cabelo que foi animado E é como se você tivesse que fazer o personagem As skin sempre em cima daquilo Então você sempre tem aquele modelo Sei lá, pensa num personagem aí Esse personagem, ele é a base Então quando você quiser fazer uma nova skin Você vai ter que se basear nessa base Que esse personagem tem E quando eles criaram o cabelo da Evelyn Ela não suporta isso Porque ela não tem esse cabelo originalmente Então aí vai ficar bugando Porque não tem como programar Você vai ter que programar animações diferentes Pra aquela campeã ter um espaço Que tenha esse cabelo grande Como foi o caso da Suraka Que inclusive foi uma skin lendária Que a gente recebeu ano passado As skins do League of Legends Elas tem melhorado em efeito E isso é uma coisa muito boa Os efeitos especiais estão indo muito bem Mas em questão de design Parece que a Riot está se perdendo um pouco Em relação a isso E cada vez mais, né Fica mais aparente os problemas desse jogo Há algum tempo atrás O Alesis me mandou um negócio Que eu fiquei bem pensativo Que foi basicamente A personagem Priscila É muito antiga a personagem Priscila Olha só essa desgraça A personagem Priscila Ela está no League of Legends ainda O modelo dela está aí perdido nas suas pastas E a Riot nunca removeu isso E por que ela nunca removeu isso? Não sei Mas ela deveria Porque isso ocupa espaço E não é só isso Imagina a quantidade de porcaria Que tem perdido no League of Legends Porque a Riot não faz a limpa, né? O famoso fone de ouvido, né? No League of Legends É um fone de ouvido Botou no bolso já é impossível Você saber o que tem ali, né? Vamos, amigos Então é esse vídeo que eu queria Fazer uma atualização Do que está acontecendo para vocês Falar sobre essas tretas todas E dar a minha opinião também Sobre isso, né? Embora eu critique muito a Rita Gomes Eu gosto muito da Riot Eu amo a Riot Eu acho uma ótima empresa Uma das melhores, inclusive Só que eu lamento demais Que a Riot esteja passando Por uma situação dessa Porque essa não é a qualidade Que a Riot geralmente teve A longo prazo, né? Então eu espero que a Riot Encontre o seu caminho E o League of Legends Vai viver por muito tempo ainda Eu espero que um dia Eles façam uma atualização E é isso aí Muito obrigado por assistir Muito obrigado a ser essa pessoa Incrível e maravilhosa Um grande beijo Um grande abraço A gente se vê depois